Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós estamos na segunda parte, no segundo vídeo da nossa série 4 tipos de comunicação que podem destruir o nosso casamento. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu aconselho muito que você vá lá e assista ao primeiro vídeo, onde nós falamos da comunicação à base de crítica. Eu tenho certeza de que você vai ser muito abençoado voltando lá. Hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de comunicação altamente destrutivo para os nossos casamentos. Fica comigo até o final desse vídeo e eu tenho certeza de que Deus vai mudar alguma coisa aí na sua casa, no seu casamento. Até já! Muitos casamentos têm sido destruídos por causa desse tipo de comunicação. Esse tipo de comunicação é muito antigo. Na verdade, ele foi inaugurado lá no Éden, quando Adão, covardemente, depois de ter errado, ter pecado, acusou Eva de tê-lo feito pecar. Eva, por sua vez, acusou a serpente, jogando a responsabilidade para a serpente. E assim nasceu o tipo de comunicação que eu chamo de a comunicação acusativa. Acusar significa imputar a culpa a alguém. A pessoa que adquiriu esse tipo de comunicação está sempre procurando alguém para culpá-la ou para responsabilizá-la por alguma coisa que não deu errada, seja no casamento, seja nos seus projetos, seja nos seus relacionamentos. A pessoa que tem esse tipo de comunicação, ela tem uma forte tendência ao vitimismo. Ela sempre vai se colocar como vítima em todas as situações. A pessoa que acusa, ela sente ou quer sentir aquela sensação de que ela está ilibada da culpa. Ela quer sentir aquela sensação de que ela é mais justa do que a outra pessoa que ela está acusando. A pessoa que vive acusando, ela dificilmente vai se colocar como um agente de transformação dentro do seu lar. E isso é muito ruim. Ela nunca vai tomar a iniciativa para mudar o seu lar, para transformar o seu lar. A pessoa que vive acusando, ela também tem sérios problemas com o exercício do perdão. Ela tem dificuldades para perdoar. Muitas vezes ela diz que perdoou, mas ela guardou ali numa gaveta para que no primeiro conflito, para o próximo conflito, ela possa lançar em rosto usando como verdadeiras armas. Muitas acusações envolvem ameaças, gritarias, chantagens, manipulações. Não é inteligente você ficar acusando, atacando. Sabe por quê? Em primeiro lugar, todo ataque chama um contra-ataque. A tendência da pessoa que está sendo acusada é também partir para o ataque. E olha só aqui um perigo. Como são duas pessoas que partilham de informações muito íntimas um do outro, eles podem acabar utilizando essas informações que foram adquiridas num momento de confiança, num ambiente de confiança, e acabar utilizando essas informações como verdadeiras armas, um contra o outro, gerando ali muitos sentimentos de culpa, de ira, de raiva e de ressentimentos. Não é inteligente você ficar acusando porque as acusações podem abalar gravemente a confiança do casal. Não é inteligente porque quando você acusa o seu cônjuge, e muitas vezes injustamente, você acaba dando ideias para que ele possa consumar aquilo de que você está acusando. O que fazer então? Em primeiro lugar, crie o hábito de analisar primeiro as suas responsabilidades quando algo não correr bem. Jesus Cristo nos disse, olha, tire a trave primeiro do teu olho, para que você depois tenha condições de ajudar o seu irmão. Então Jesus estava nos dizendo que nós precisamos gastar mais tempo e energia apurando as nossas responsabilidades, e não a do outro primeiramente. Em segundo lugar, depois de analisar as suas responsabilidades, treine a sua capacidade de assumir as suas responsabilidades diante do seu cônjuge. Se você fizer isso, você vai ver que você já vai estar mudando drasticamente o seu relacionamento, o seu ambiente familiar e o seu casamento. Em terceiro lugar, coloque-se como um agente de mudança dentro do seu lar. Não faça como Adão e Eva que ficaram transferindo as suas responsabilidades, mas coloque-se como um agente. Diga, se o meu casamento está ruim, a responsabilidade também é minha, e a minha parte eu vou fazer. Se o meu casamento não está bom, se a minha família não está boa, eu vou fazer a minha parte. Em quarto lugar, pare de ficar renovando questões. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que perdoa a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão afastam amigos íntimos. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é o teu amigo mais íntimo, se não o seu cônjuge, aquele que partilha da sua intimidade física, mental e espiritual, ao ponto de a Bíblia dizer que você e ele são uma só carne? Eu quero terminar esse vídeo dizendo que Deus não colocou essa pessoa para estar aí do seu lado, para ficar sendo lembrada de que ela erra, de que ela é falha. Deus colocou essa pessoa do seu lado para que ela possa ser, com a sua ajuda, a melhor versão que ela pode ser para Deus. Faça isso e o seu lar vai ser transformado pela presença de Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você deixe ali o seu comentário, deixe o seu like, subscreva no nosso canal e partilhe mesmo esse vídeo para muitos e muitos casais que talvez precisam urgentemente de ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Um beijão no seu coração. Um beijão no seu coração.